Se você trabalha muito perto de uma parede, assim, tem muitos escritórios que é a mesa encostada na parede, né? Isso acaba limitando a tua visão. Você fica toda hora olhando para uma parede branca ou qualquer que seja a cor da parede. Isso acaba limitando a sua visão de vida. Então, aos poucos, isso acaba refletindo nas diferentes áreas da sua vida. Você já não vê mais saída para as coisas. Enfim, acaba ficando desanimada porque não tem uma visão de vida. Como que você pode corrigir isso? Você pode colocar um quadro de uma imagem, uma paisagem, alguma coisa que dê essa amplitude, tá? Que te dê uma visão de que não é só uma parede branca, mas que abra a sua cabeça, que te dê já uma amplitude das coisas. Isso ajuda também muito, muito, muito a corrigir, te ajudar a ser mais criativa, encontrar mais soluções para os seus problemas no dia a dia, para resolver as suas questões de trabalho, de relacionamento. Enfim, beleza? Obrigado. 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 Obrigado.